Criativa capa do vídeo, né? Minhas orelhas nesse momento estão pedindo socorro. Então, deixa eu parar com essa palhaçada. Peguei todas as máscaras que tinha dentro desse carro. Essa daqui é aqui, essa daqui bonitinha, essa daqui é aqui, essa daqui é aqui, não, essa daqui é aqui. Hoje eu vim falar sobre máscaras, nesse momento tão desprezado da pandemia, né? Antes de mais nada, o primeiro vídeo que eu tô fazendo dentro do carro, eu não sei porquê, eu pensei. Hoje eu vou gravar um vídeo com um cenário diferente. Por que não? O carro. E nem pro carro tá numa garagem dentro de casa, não, tá na rua mesmo, tá aqui na rua. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Estamos aqui no Polaco, que é uma oficina aqui na minha cidade. Eu, no caso, né? E meu avô. Meu avô se meteu lá nos Cafundel do Judas. Então, eu decidi gravar esse vídeo, já que eu estou sozinha aqui. Máscara é uma coisa que incomoda, e muita gente... Tem gente que gosta de máscara. E essas pessoas... Tem pessoas que gostam de máscara, realmente. E essas pessoas... Não merecem ser consideradas como ser humano. Não, não dá. Inacreditável a pessoa gostar de máscara, gostar de usar. Essa budega velha aqui. Impressionante. Aí tá. Mas essas outras pessoas incomodam, assim, ficam sufocando. Pra mim também. A minha máscara... Essa daqui, essa daqui é a minha máscara. Ela sufoca. Por quê? Sufoca porque o ar que a gente respira e solta é o mesmo. Porque não dá pra... Não dá pra trocar o ar usando a máscara. Por isso que a pessoa se sente sufocada. E eu me sinto sufocado muito também. Não gosto de usar máscara. E já me acostumei a usar máscara. Eu vou fazer dois anos usando máscara, gente. E eu já me acostumei a usar máscara. Teve um dia que eu tava com o meu Dindo. E com a namorada do meu Dindo. Eu não levei máscara. Porque eu só ia na casa deles. Eles me pegaram pra ir na casa deles. Só. Eu já não ia em nenhum lugar, nenhum comércio que precisasse usar máscara. Então, deixei a máscara em casa. Cara, quando ele me pegou lá de carro. A gente tava indo pra casa dele. Mas a gente passou por uma praça. Que tinha um cara ali vendendo umas coisas de churrasco. Umas tábuas, tudo. E eles pararam. E a gente desceu do capa aí e veio as tábuas. Cara, eu fiquei assim tocando na minha cara. Porque me deu uma angústia. Tá ali... Vendo uma coisa pra comprar assim, tanto sem máscara. Parece que eu não preciso usar mais máscara. Assim que a pandemia acabou. Eu fiquei tipo assim, ó. Tocando na minha cara. De uma angústia que eu tava sem máscara. Assim... Eu não sei. Eu já me acostumei muito de máscara. Imagina quando a pandemia acabou que eu não precisava usar máscara. Entrando no mercado. Indo pra escola. Indo em comércio. Comprar negócio. A gente fica todo... Todo angustiado. Porque se sente sem máscara. Correndo perigo. E me desculpa aí pelos barulhos, tá gente? Eu tô aqui em frente a uma oficina. Tem carros e motos passando. E barulho de coisa arrumando. E agora eu fiquei pensando. Um dia que sim vai ter o meu avô, hein? Eu não me lembro pra que lado ele foi. Se foi pra lá. Se foi pra cá. Mas não tem problema. A minha touca. Gente, até que o meu cabelo... O meu cabelo, ele tem um problema. Ele cresce pra cima. Se ele crescesse pros lados, pelo menos. É tudo bem. Passa a tesoura aqui e fica curtindo de novo. Só que ele cresce pra cima. Ó, tá chegando. Quebrou a cabeça. Batia, que deu certo. Bateu a cabeça. Cabecinha da bolita, Batia. Mas de álcool. Mas bárbaro. Pausa pra ele cortar o cabelo. Mudei de posição e mudei de cabelo. Notaram a diferença? Meu avô chegou pra me levar pra cortar o cabelo. Nossa, que diferença. Bom, continuando o problema do meu cabelo, né? Que ele cresce pra cima. E por conta disso, as pessoas me zoam. Ó, tu tava andando de moto? Não, por quê? Porque tu tá de capacete. Ô ranço, ô raiva que isso me dá, hein? Raiva também? Eu fico assim, pinicando todo. Quando eu corto o cabelo, eu odeio isso. Só que até agora que ele firmou bem a capa, eu falei bem assim. Tem como eu afirmar um pouquinho mais a capa pra não cair cabelo? Pra eu não ficar me pinicando, né? O cara apertou com o mesguelo. É melhor do que ficar me pinicando. Que alívio quando eu seja lá. Pelo menos eu não tô me pinicando. Aí o meu avô foi cortar a barba agora. Eu vou cortar a barbite. Eu só não segui no mesmo lugar, porque o sol tava pegando bem na minha cara. Isso nem me atrapalha, atrapalha a gravação. Então, esse não é o foco do vídeo, né? O foco do vídeo é a máscara. Já falamos aqui sobre algo online, AD, né? TikTok. Agora estamos falando sobre máscara. Máscara. Essa tabuda é a gavéia. Como eu falei, é uma coisa que sufoca, né? E eu fico muito... Muito... Eu não sei nem explicar. Quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo... Tipo, é na praça. Praça é pública ali. Tá vendendo ali na esquina da praça. Então, não precisa usar máscara. Ninguém na praça tá usando máscara. Aí eu fico... Tô tocando o meu rosto, assim, com uma... Sentindo a falta da máscara. Sabe quando você sente a falta da máscara no seu rosto quando vem em algum lugar? Claro, você já acostumou. E... É isso. Eu... Eu ia pesquisar no Google. Uma foto de uma máscara pra botar na capião. Aí eu pensei assim. Por que não... Pegar todas as máscaras que tiver dentro desse carro e botar? Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Não é que deu certo? Barbeiro ronero. Eu tô fazendo propaganda. Eu já fiz duas propagandas de graça nesse vídeo, né? Do... Do polaco e da barbearia ronero. Eu já fiz duas propagandas de graça. Olha que maravilha. Ai, ai. Eu até ia botar... Bi, pi... Como se eu tivesse falado algum palavrão. Mas não, é merchan de graça, né? Então, eu ia botar na edição... Alguma coisa pitando pra... Pra eu não... Falar o nome do lugar, mas tá... Dá preguiça, tá, gente? Então, vai ficar aí o merchan mesmo. Vai ficar o merchan. Pessoas gritando. Vocês tinham que ter visto. Só não mostrei porque o cara entrou no carro. A máscara aqui, ó. A máscara, meu querido, é pra tapar o nariz e a boca. Não o nariz e os olhos. Então, assim, ó. Nossa. Nossa, mãe. E agora, o que que eu faço dentro do carro sem internet? Gente, gravo vídeo. Coim! Fico gravando meus vídeos aqui. Os vídeos que eu tenho pra gravar, eu já gravo. Minecraft, como não precisa de internet, eu já gravo meus episódioszinhos aqui. Jogo nos joguinhos. Porque dentro desse carro não tem nada pra fazer. Que, tipo, alguma coisa aqui dentro que dê pra fazer alguma coisa. Mas, não. Vou gravar mesmo. É isso, gente. Por mais que sufoque. Por mais que seja incômodo essa máscara aqui. Use. Ela é importante. Use pra não pegar covid e morrer. Um pouquinho pesado, mas é sério isso. Pegar covid, não tem que tá sobrevivendo a panela. Não tem que tá sobrevivendo ao corona, não. E tu usa a merda desta máscara. Porque eu não quero perder um fã meu, assim. Não quero. Agora eu fiquei pensando, será que... Agora eu fiquei pensando, será que algum fã meu já morreu? Ai, meu Deus. Não seja um desses, seja. Então, use máscara. Se inscreve no canal, deixa seu like. Se você não se inscrever no canal, vai morrer. O covid vai te pegar, tu vai morrer. Tá? Um beijo. E tchau.